Interação da forma tripomastigota com o macrófago Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vaculo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vaculo parasitóforo descarregando seu conteúdo, porém note o parasita não é afetado. Observe que no interior do vaculo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vaculo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.